Hora de falar de mercado imobiliário e prestem atenção, gente, porque esse primeiro programa do ano é uma oportunidade e tanto imperdível que a Silvia trouxe para nós, né Silvia? É isso aí, primeiro feliz 2022 para todos nós, muita saúde e que todos os nossos sonhos se realizem, inclusive morar na casa ou no apartamento dos seus sonhos. E hoje, Carmel trouxe um imóvel um pouco raro. É uma gilaia, né? No Moinhos de Vento, num prédio já antigo, ao lado do Shopping Moinhos, gente, e ele é um apartamento garden, tu acredita, cara? Eu não acredito. Com churrasqueira, peças super, hiper amplas, três dormitórios. Pois é, essa é a vantagem dos prédios mais antigos, que eu adoro, que são as peças amplas. Mas um loal de entrada gigantesco para que os seus amigos possam entrar na sua casa, com lavabo, cozinha imensa, quartos enormes, excelente orientação solar. E além de ter esse garden com churrasqueira, nós temos ainda o Shopping Moinhos do Lado e também o Parque Moinhos de Vento. Quer dizer... E a Praça Júlio de Castilhos, não é? E a Praça Júlio de Castilhos, exatamente. Então, pessoal, essa é uma oportunidade ímpar para você que procura morar no Moinhos de Vento, num prédio já mais antigo, mas atemporal e super tradicional e com um valor bem melhor e mais vantajoso do que esses empreendimentos novos. Não, e junto tem a Padre Chagas a 24 de outubro, então tu não precisa nem de carro ainda. Nada. É um bairro que nos oferece essa possibilidade. A gente faz a vida a pé, né, Carla? A gente bota o carro na garagem e vamos à luta. Vamos para shopping, vamos para banco, vamos para supermercado e estamos aí. Então, pessoal, não percam. Eu vou ter o máximo prazer em poder mostrar para você esse imóvel, Carla, que é realmente maravilhoso. Não só com 358 de área privativa, mas nessa localização Moinhos de Vento, que é um bairro dos sonhos. E com um pátio e uma bela de uma churrasqueira para você poder confraternizar com a família e com os amigos.